Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Ana Azevedo do Práticas Kids e hoje eu quero contar uma história muito bacana para vocês. Antes de viajar comigo nesta história, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, nos ajude a desenvolver esse projeto educacional. Mônica e a turminha estão na sala de aula, quando Magali se vira para a amiga e diz ansiosa Ai, esse sinal que não toca! Quero logo que chegue a hora do recreio, exclama a comilona. Fala, Célio Magali, interrompe Cebolinha. A gente acabou de chegar, você não tomou café da manhã, não? Tomei, responde ela. Mas já estou com fome, ué. A hora do lanche é a minha preferida, vocês sabem. Aliás, a hora do café da manhã, do almoço e do jantar também. A gola conta uma novidade, implica o troca-letras. O que está rolando aí? Quer saber do contra. A gente está falando qual é a melhor hora do dia. Qual é a sua do contra? Pergunta Mônica. Eu não gosto de hora nenhuma, responde ele, só para contrariar. A minha é... Pessoal, vamos parar a conversa aí? Fala a professora, impedindo Mônica de terminar a frase. Para não levarem outra chamada da professora, as crianças ficam em silêncio até que o sinal toca. Trim! Oba! Hora do recreio! Exclamam todos. No pátio, Cebolinha e Cascão encontram Luca e o chamam na mesma hora para jogar basquete, o esporte preferido do amigo. Ei, Luca, vamos jogar? Perguntam eles. Claro, eu trouxe a bola de basquete para isso. É a hora do dia que eu mais gosto. Cascão para pensativo. O que foi, Cascão? Quer saber, Luca? Curioso. Eu não sei qual é a melhor hora do dia para mim, responde ele, coçando a cabeça. Aposto que não é a ola do banho. Provoca a Cebolinha. Ha, 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 ha. Muito engraçado. E eu aposto que a sua é quando a Mônica corre atrás de você com o Sansão. Não, não é. Mas a ola em que eu consigo pegar o coelhinho dela é bem legal. Ha, 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 ha. Responde ele, todo animado. O que vocês estão falando do meu coelhinho aí, hein? Interrompe a menina. Cebolinha, fica quieto que ela chegou. Dispara a Luca, correndo com sua cadeira até a quadra para não levar uma coelhada. Até você participando dos planos, Luca? Oi, Golducha, você não terminou de dizer qual ela a sua ola preferida. Lembra a Cebolinha com curiosidade. Bem, é quando... Espera aí. Do que você me chamou? Gorducha? Eu vou te pegar, Cebolinha. Mônica sai correndo atrás dele. E minutos depois, o menino volta todo suado para a quadra. Nem sempre a ola do lecleio é boa. Conclui ele, cabisbaixo, desistindo de entrar no jogo. Enquanto isso, Magali termina de lanchar e Dorinha se aproxima. Oi, Dorinha. Vamos dar uma volta depois da escola? Vamos. Adoro passear. Responde a menina. Oba! Vou chamar a Mônica também. Aproveita que ela está chegando aí. Afirma Dorinha, ouvindo a respiração ofegante da amiga. Oi, meninas. Cumprimento a Mônica com a voz cansada. Quer passear com a gente pelo bairro hoje à tarde? Convida Magali. Claro, a gente pode até aproveitar e tomar um sorvete bem gostoso. Exclama Magali, empolgada. Meninas, acabei de lembrar que não posso. Hoje, vou ao shopping com meus pais. Lembra Dorinha. Adoro passear. Fica pra outra vez, então. Dizem elas se despedindo. Mais tarde, a turminha se reencontra no bairro do Limoeiro. Tati, que bom que você veio, diz Mônica ao ver a amiguinha. Do que você quer brincar? De adoletar. Todo mundo resolve entrar na roda e começa a brincadeira. Adoleta, lê Petit Petit Polar, lê café com chocolate. Adoleta, puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Ah, eu fico tão feliz quando estou com vocês. É a melhor hora do dia pra mim. Hum, Tati, eu também gosto muito de brincar com você. Responde Mônica, carinhosa. Será que essa é a hora preferida da Mônica? A hora de brincar com os amigos? Até você quer saber, narrador? Questiona a menina, parando de jogar por um instante. Eu gosto muito de brincar com meus amigos, mas ainda não é essa a melhor hora do dia pra mim. Responde ela. Quanto mistério! Não está mais aqui quem perguntou. Vamos voltar à história. Todos estão se divertindo quando Dona Luísa passa a caminho de casa. Mãe! exclama Mônica vendo Dona Luísa de longe. Vamos pra casa, filha? Vamos! Tchau, turma! Até amanhã! Em casa, Mônica conta para a mãe como foi o dia. E foi isso que aconteceu, mãe. Minha filha, o Cebolinha diz essas coisas para implicar com você. Por que você não conversa com ele? Eu tento, mãe. Só que aí, quando vejo, já estou correndo atrás dele. Confessa a menina, enquanto a mãe a ajuda a trocar de roupa. De repente, Mônica escuta a porta de casa se abrindo e corre até a sala. Papai! Que bom que você chegou! Oi, filhota! Diz o pai, enquanto abraça a menina. Dona Luísa se aproxima dos dois. Oi, meu bem! Como foi seu dia? Pergunta ela ao marido. Foi ótimo! Hoje o trabalho rendeu bem. É mesmo, pai! Você deve ter se divertido muito! Diz Mônica participando da conversa. Eu me diverti sim, minha filha. Mas a melhor hora do dia é agora quando estou com vocês. Pai, como é que você adivinhou? Diz ela, abraçando os pais. Seu Souza e Dona Luísa se entreolham sem entender. Que tal você trocar de roupa e nós sairmos para comer juntos? Convida ele encerrando o assunto. E pra você, qual é a melhor hora do dia? Converse com seu filho e descubra o que ele mais gosta de fazer quando vocês estão juntos. Converse com seu filho e descubra o que ele mais gosta de fazer quando vocês estão juntos. Fim Já que eu bei você,すごい! Foi que foi que foi ele mais gosta. Que ela é feiti sua pessoa. Do dia, se souça, como é que você busca o seu filho e depois. Ainda mais16o assimens o futuro. Como é que foi falado, gostou. Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.